Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovens, e hoje a gente vai trazer Assassin's Creed Origins. Por que que vamos trazer? Porque cês tá ligado, né? Isso combinou entre State of Decay 2 ou Assassin's Creed Origins, e vocês votaram em Assassin's Creed, né? Assassin's Creed teve 88% de votação, mano, pra que a gente trouxesse a série aqui pro canal. E eu já queria muito, velho, muito jogar isso aqui e compartilhar a série com vocês. Então, as nossas vontades bateram, certo? Lembrando que é inscrito fiel, já fortalece o like aí, logo no início do vídeo. Só pra lembrar, o game tá totalmente dublado, beleza, galera? E vai ser bom a gente jogar isso aqui, pra gente saber a origem dos assassinos e coisas do tipo. Sem enrolar, vamos lá, novo jogo. Vamos jogar aqui no normal. Cês tão vendo aqui que eu tô jogando, mano, no PC, tá? Eu queria muito usar o joystick aqui, mas, velho, eu tenho uma facilidade enorme pra jogar jogos em terceira pessoa com o PC, tá? Eu não tinha essa facilidade, tá? Eu descobri isso, sabe aonde? Em Rise of Tomb Raider, velho. Depois que eu joguei o game e comecei a mirar com o analógico, velho, mano, o bagulho é muito sensível. Tipo, eu regulava a sensibilidade e o bagulho é nada. E o Ubisoft apresenta... Bora conferir. Oásis de Siwa, 49 anos antes de Cristo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Um ano depois, pirâmide curvada, vocês viram lá que mostrou o pícalo meu. Cuidado ao dormir, vamos te pegar. Dormir? Eu não durmo. Eu só espero. Nas sombras, vou matar todos vocês. Todos os que respiraram o ar de seu ar naquele dia. Caramba, que louco, hein, velho? Eu não sei certamente a história desse Origins, mas uma base sólida pra isso é que ele traz o princípio dos assassinos, tá? Raipado os guarda-costas do Rudiak. Então, o Rudiak é aquela garça que a gente acabou de ver ele matando no vídeo. Travaram a mira. Shift bloqueia. Deixa ataca. É uma questão de honra. Eu sou o Mejai Suá. Então você é um oponente digno. E aí, meu irmão? Você é ágil, Mejai. Mas eu sou poderoso. Ah, que isso, hein. Você tá enganado, sim. Você é muito grande. Isso te deixa mais lento. Tinha que ser menorzinho. Sai. Sai. Ai, filhão. Pega a arma. Agora você pode partir pra cima. Arma quebrada não vai te salvar. Este lugar será a tumba de um de nós dois. Que seja a sua. Aceito, Patrém. Você não é o que jurei matar. Questão de honra. Essa é uma luta até a morte. Que seja. Aí sim, hein. Nossa, que louco. Beleza. Será que dá pra gente pegar a Sakyaki? Nova arma contundente pesada. Você tem uma nova arma a parte Y pra equipá-la. Beleza. Aqui a gente tem o menu do equipamento. Aqui, missões. Mapa. Que, por sinal, não é pequeno. É bastante explorável, velho. Temos aqui os alvos. A Garça Rudjek. Acho que é um... Uma torre, né, mano? Onde a gente vai encontrar todos esses outros boss aqui. Acredito que a Garça, o Rudjek, era um dos boss. Vamos só dar uma olhada aqui no equipamento. A gente pegou a espada de bronze, espada comum, né? Uma arma de apunhalar rudimentar usada por mercenários felisteus. Vocês viram que aqui tem algumas armas, ó. Elas são armas do conteúdo adicional, tá, galera? Que vieram no game. Beleza. Montaria nossa, traje. Temos alguns trajes aqui muito louco. E nossa montaria a gente pode escolher dentre esses aqui também. Desbloqueia adquirindo habilidade portador de arcos. Legal. Todos eles nível 1, velho. Cobras no escudo. Vence Kepatitur, sol e lua. Enfim, vamos jogar. No decorrer da jogatina, a gente... Aprende mais. Deve ter uma abertura para os escaravelhos. Tem item por aqui. Ah, tem mais um... jovenzinho urdo aqui. Aquele corpo serve pra alguma coisa. Segura e vê pra usar o pulso o ânimos e encontrar objetos escondidos. Opa. Bora conferir ali. Tem uma passagem, parece. Algumas áreas possuem entradas ocultas. Certinho, então. Beleza. Cara, o visual desse jogo aqui tá muito louco. Cara, o visual desse jogo aqui tá muito louco. Esse universo egípcio é muito foda, né, velho? Isso deve ter sido construído séculos e séculos atrás. É. E os bagulhinhos eram duradouros, né? Tipo... Não é igual hoje que você... O bagulho fica descartável, tá ligado? Pegar umas graninhas aqui, né? Unas moeditas. Umas moeditas. Caramba, tem passagem pra caramba aqui, velho. As riquezas dos antigos. É muito ouro. Muita riqueza, velho. Que louco. Será que dá pra pegar tudo pra nós isso aqui? Opa, não. Pega lá. Não, por aqui dá pra gente subir também. E galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer episódios de mais ou menos 15 minutos. No máximo 20 minutos. Pra não ficar tão extenso, tá? Não ficar tão maçante. E a gente poder... Assim, e eu poder postar pelo menos mais de um episódio todos os dias, tá? Daí fica melhor também, mano. Não solte. Pega a tocha, filhão. Tem ouro pra caramba nisso aqui, velho. Vamos usar o pulso com ânimos pra ver onde a gente tem que ir. Opa. O que é isso? O que a câmera pegou aqui? Passagens por aqui? Pegamos uma pele. Parece que foi uma descoberta meio nova na hora que pegou, né? Bom, vamos continuar. Vamos ver o que é aquilo que a gente pegou. Equipamento não, habilidades. Ah, isso aqui é a nossa árvore de habilidades. Vidente, guerreiro e caçador. Dá pra gente focar em três pontos cruciais dele. Onde devemos ir? Tem passagem por aqui? Não, na verdade eu acho que é aqui que a gente tem que ir, então. Estamos no caminho certo. Ah, lá em cima. Luz! Soltamos a tocha. Cara, esse visual tá bonito demais, velho. Para abrir caminhos novos. Caramba, olha isso, velho. Que coisa linda. Mas é claro. Você tá perguntando de nós lá, ó. Chegada nem voadora, hein, meu irmão. E aí, galerinha? Chegando, hein? Até agora. Vai, vai tomar que pouco. Vai. É você? É uma emboscada? Não me diga. Aí está o Mejai. Aí está o Mejai. Vai chegar dominando, hein, Mejai. Nossa, fi. O que aconteceu, meu irmão? Não vou nem dar palito. Nossa, que delícia. Ataque especial na parada, velho. Vai fora, tiozão. Chegou só a hora. Já era, tio. Acho que fez novos amigos. Armavam uma emboscada. Foi bom ter vindo te receber, hein? Quantos meses? Olha só essa barba. Já faz quase um ano, meu amigo. É bom dar uma saída e lutar. Fiquei sem praticar. E se há, quem não se prostra aos soldados pode acabar morto. Ou pior. Eu matei um daqueles mascarados. A garça. Faltam quatro. Vem. Você andou bastante. Tem que descansar. Ah, não. Não vou. Não até colocar as tripas dos mascarados para cozinhar. Deuses. Senti saudade. Caramba, mano. Nossa, olha esse Camilo. Que louco, fi. Cadê o seu Camilo? Ah, aí está você. E aí, garotinho. Vamos, Senti. Já virou o lombro aí. Ah, tem sido difícil, pai. Sem você, os aldeões esperam que eu mantenha a ordem. Mas os soldados montaram uma guarnição e dominaram tudo. Uma guarnição em Siuá? Vitória é meu, que era a região toda sob controle. Fiz o melhor que pude para evitar problemas aos aldeões. Gostaria da sua ajuda. Farei o possível. Farei o possível. Mas não se esqueça. Eu estou atrás da minha própria justiça. Sabia que podia contar com você, Senni. Belezinha, camaradinha. Siga aí, Psefá. O Oasis. O que aconteceu aqui? Os soldados da guarnição são brutais. Se acham que um aldeão está mentindo, eles queimam a vizinhança dele. Ou pior... Caramba, hein. Parece que o negócio aqui foi tudo destruído e enterrado, mano. A areia acabou. Engolindo tudo. Bem-vindo, Baird. Siuá sentiu sua falta. Novo local descoberto. Siuá. Ganhamos experiência. Vocês devem tudo o que têm. Devem seus campos, seus bens, seus filhos. Os aldeões perderam o ânimo de viver. A dessas próprias vidas, a sua alteza, o benfeitor. O que é isso? O que é isso? Que da hora, né, mano? Tudo com muita vida, né? Com movimentação, com... Com comercialização de itens. Os passinhos desse caminho é curtinho, né? Esses caras ficam guiçando. Será que é, tipo, inimigo, mano? Foi espancado. Foi espancado. Beleza, então. Ixi, pegamos flecha pra caramba ali. Nossa, deu... Deu um safuanão no meio da orelha dele ali. Descanse, amigo. Tem sido um dia difícil. Eu não pretendo descansar. Eu tenho que estar preparado. Épsifá, épsifá. Outra vez os soldados. Bayek. Rábia? Minha rábia. Estive preocupada com você. Você me conhece, hã? Deve se preocupar. Olha pra você. Cortes, batidas... Ah, estou bem. Sente-se. Por favor, sente-se. Vou cuidar disso. Ah, você não muda. Você e Aya. Eu sempre cuidei de vocês dois. Acobertava-os de seus pais. Os tempos mudam. Mas em você, eu posso confiar. Beleza, então, né? Parece que tem um passado aí que a gente precisa saber um pouco mais. Pelo sono de Osiris. Parece que o nosso personagem, ele estava ausente. Eu sei que não fosse mais acordar. Ah, a Rábia cuidou de mim e eu acabei... Te deixei dormir. Preciso estar descansado para ir até a Medunamun. Na verdade, amigo. Um arco novo? Pode experimentar. Ora lá, então, né? É melhor acertar direto na cabeça. Não, arco... Jogo que tem arco e flecha. Um mouse... Um dos bonecos é mais resistente que o outro. Já era. Bem mais rápido. E o controle é uma tristeza, filho. Ótimo. Épsifar! O que foi? Soldados estão atrás de você! Vamos. Por aqui, vem. Não deixe que ninguém saia com vida dessa casa. Épsifar! Só viemos conversar. Nomarca Hujek foi assassinado. Seu amigo, o Meijai, pode estar envolvido. Apareça! Se quiser limpar o nome dele. Ó o Beua. Prepare uma emboscada. Meijai! Vão achar as cartas e queimar a minha casa. Vão ser executado. Não se preocupe. Eu vou cuidar disso. Demorou, então. Vamos lá. O inimigo já detectou. O inimigo irá se aproximar e investigar. Partiu C para agachar ou se levantar. Quem está aí? Descretamente. Ele está muito perto. Quando a barra estiver amarela, você tem um breve momento para eliminar o inimigo antes que ele te ataque. Use F para incapacitar ele. Belezinha, camaradinha. Já era. Espada foice, velho. Espada foice é top, hein? Vamos tentar eliminar o restante da turma aqui. Ele vai ter uma surpresinha. E tentar esconder isso. Pior que a gente só tem que capacitar nos... Tá, pega aí então, porque... Tem que fazer tudo, né, meu filho? Não vou encontrar ele aqui. Eles estão aqui dentro, mano? Posso jurar que... Que sorte, velho. Vamos com calma. Eles estão aqui embaixo. Não. Se a gente apertar o Q, a gente... Atrair ele, velho. Dá uma flechada na nuca de um só. Olha isso, rapaz. Ai, que delícia. Mate os soldados. Já matamos então. Vamos voltar e pisefar. Não. Carregar o corpinho dele aqui. E soltaremos aqui. Até parece, né? Não, a gente escondeu certinho. Dois passos do... Do local da morte ali. Opa. Cadê onde a gente tem que ir? Volte até a epizefar. Então é isso. Obrigado, Bayek. Avisei que os Nekat e Yedit não iriam querer saber. Não dá pra acreditar neles. É triste. Vamos subir. Vou te mostrar as obrigações do Medjai de Siwa. Belezinha então. Vamos lá. Todos os problemas de Siwa estão aqui. Eu tento ajudar a todos, mas é demais pra mim. Quer dizer que você não tem os poderes de um deus? Mas o problema mesmo é o homem que quer matar. Medunamun. Todos tinham esperança quando ele veio. As coisas só podiam melhorar. E logo descobrimos a verdade. Bem. Temo pelo bem-estar da sua família, sacerdote. Vou levar eles para um lugar bem mais seguro. Aquele é o homem que vai enfrentar. Eu vou encontrar e matar ele. Medunamun é bem mais poderoso do que parece ser. Está cercado pelos melhores soldados. Não me importo. É suicídio. Você precisa ficar mais forte se pretende assassinar aquele merdinha. Pelo menos use uma armadura melhor. Isso eu mesmo sei fazer. Armas aqui são mais difíceis. Soldados recolheram todas do vilarejo. Eu vou falar com o ferreiro. Sim. BNP com certeza pode te arranjar algo. Ou o Senu pode ajudar a achar o que precisar. Senu? Senu está viva? Olha quem está vindo. Senu, menina. Em boa forma. Rabia cuidou bem dela. Eu tenho que agradecer. As pessoas clamam por ajuda, Bayek. Te ajudam-se a ajudar elas. Eu entendo. Beleza então, galera. Missão concluída. Missão de habilidade, gente. Ele liberou-lhe pontos de habilidade. 1.000 XP de habilidade. Mano e vida aumentados. Subimos de nível. Nível 2. Segure para rastrear. Certo. Percepção da Senu. Que é a águia dele, parece. Alvos... Nosso alvo agora é o Ibis. Medunamon. A maioria dos homens que Bayek persegue são ainda desconhecidos. Mas ele descobriu que o nome Medunamon está entre eles. Instaurado como oráculo de Siuá por Ptolomeu. Medunamon supervisiona o templo de Amon. Seu verdadeiro interesse, porém, parece ser a câmara sobre o templo. Em seus esforços para descobrir seus segredos, ele recorre à brutalidade contra os aldeões. Filho da mãe. Vai morrer. Equipando-se nível 2, o falso oráculo. Rastrear? É para você falar que o Bayek tá. Isso aqui é uma missão. Lembrando, galera, que é o seguinte. Eu quero deixar bem claro para vocês que toda série que eu faço aqui, a gente sempre faz missões primárias. Missões da história, porque senão o negócio fica gigante. Gigantesco mesmo. Agora, se vocês quiserem, a gente faz missões secundárias também e o bagulho demora ainda mais. Então, aproveitando que tá aqui no primeiro episódio, deixando um comentário aqui embaixo o que vocês querem que façam. Se eu faço todas as missões existentes do jogo ou só a missão principal. Beleza? Classificado para o mais recente, todas as missões. Principal. Então, a nossa missão principal aqui é o falso oráculo, tá? Secundária que a gente tem de equipando-se. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse início pouco frenético, né, de Assassin's Creed Origins. E daí a gente vai descobrindo um pouco mais do porquê dessa perseguição. Em cima do Medjay. As nossas habilidades aqui, parece que a gente já tem um ponto de habilidade disponível. E daí... Ó, passiva. Coloca as flechas presas no escudo em seu inventário. É, passiva. Mata o inimigo com um disparo na cabeça e ele consegue XP adicional. Ótimo. Isso aqui com o mouse eu faço um estrago, fera. Vocês não têm noção. Enfim, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece daquele like fortalecedor aqui embaixo. Beleza? E eu peço desculpa, mano, por ter se ausentado... É... Assim... Pouco tempo, porque vocês estão ligados que eu posto vídeo quase todos os dias aqui no canal. Me deu uma gripe do caramba, véi. Eu fiquei muito ruim. E precisei ficar ausente alguns dias. Mas eu já tô aí na... Naquela etapa de melhora, tá ligado? E daí a gente já vai começar com os episódios de Assassin's Creed. Todos os dias vai ter episódios, tá, galera? Então fiquem ligados pra você que ainda não é inscrito. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra você não perder nada, tá? Sem pressão notificado quando eu trazer vídeos novos. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho